Pessoal do grupo, olha o resultado do nosso defumado aí, olha, depois do vídeo lá, olha como é que ele fica macio, olha, e você já pode comer direto do jeito que tá aqui, só quiser dar uma esquentada nele, tudo bem, pingo limão em cima, já era, tá no tipo, olha, não tem pra ninguém, não, a tapioca, qualquer jeito, se eu quiser, com cuscuz, né, pessoal aí que gosta de fazer cuscuz, isso aqui é bom pro caramba, hein, fica macio, eu gosto, corta assim fino, só espreme o limão, toma uma pinga antes, o Samuelzinho tá ali pra ir pra escola, ai, tá apertando o pastelzinho dele, tá queimando, segura aí, mano, e dá, eu agradeço o povo aí que torceu por você hoje, pessoal, eu queria agradecer quem torce por nós, quem tá colaborando aí com a Ripa, pessoal que não comprou, compra pra ajudar nós, é, hoje a gente foi lá na cidade, fui fazer a prova, passei lá na gráfica, a mulher falou que talvez de tarde ficava pronto, por causa do feriado atrapalhou, e estão com muita encomenda de político, ela devia ter falado isso no, 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 quando o dia que eu fui lá, não agora, né, aí ficou de nós, é, buscar de tarde, eu falei, como eu tenho que amanhã ir buscar o sarrapo lá que eu comprei pra ponhar a eternidade aqui em cima da casa, então vou deixar pra fazer uma viagem só e vou amanhã, mais um abração aí pra todo mundo aí, vou preparar aqui a boia pro Samuel comer aí pra escola, tá bom? Um abraço.